Fala aí galera do Dá Uma Força, agora nós viemos com uma aulinha extra, vamos falar de MMC e MDC com um pouco mais de detalhes. O Enem ele quer uma interpretação, então é o seguinte pessoal, quando que a gente vai usar o MMC e o MDC? Nesse caso, já falando do MDC, máximo divisor comum é o seguinte, quando você vê que tem uma ideia de divisão, tá? Vamos ver exemplos com isso. Outra ideia que traz é quando fala-se às vezes em repartir em partes iguais. Você vê que ele está falando ali, vamos dividir em partes iguais, determinados tamanhos, enfim, tem uma infinidade de exemplos sobre isso. E também o maior tamanho possível, quando ele pedir o maior tamanho possível, certamente ele está falando do máximo divisor comum. Quero que você anote isso aí, porque nós vamos resolver um exercício para você ver como é que caiu no Enem. Agora, falando do MMC, nós temos que o MMC é o mínimo múltiplo comum e quando que a gente aplica o MMC? Porque é muito fácil resolver MMC e MDC, só que a aplicação torna-se um pouco difícil. Então, quando falar na ideia de tempo, nós estamos falando de MMC. Quando falar de coincidência, ou seja, quando irá acontecer novamente. Vamos fazer agora aqui um exemplo de uma questão do Enem, tá? Que caiu no Enem, olha só, diz assim. Então, olha só, observe que ele já está querendo saber quando vai ser coincidência. Quando vai acontecer novamente. Ele já pergunta isso lá. As eleições para presidente e para prefeito nesse país voltarão a ocorrer no mesmo ano, hein? O que nós temos que fazer nessa questão é justamente achar o mínimo múltiplo comum entre os seguintes números. Por quê? Porque 5 são 5 anos para presidente naquele país e 4 anos para prefeito. Bom, se você entendeu tudinho, você viu que a questão, ela simplesmente faz duas comparações entre... Está dizendo que foi no ano de 1998 em um determinado país. Ele está dizendo que nesse ano os dois caíram juntinhos. Ele quer saber quando vai acontecer novamente essa coincidência. Então, vamos fazer aqui o MMC entre 4 e 20. O MMC, olhe na aula lá. Se você ficar com dúvida, você já sabe que entra em contato. E a gente grava uma aulinha como essa, rápida, para você. Então, a gente tem que botar o menor múltiplo, que são 2. Então, aqui vai dar 2. Aqui dá 5. Eu continuo com 2. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 5. Bem, eu tenho que multiplicar. Eu tenho que aparecer 1 conforme apareceu aqui. Então, por 5, eu vou colocar 5 novamente. Deu 1 aqui e 1 aqui. Porque a gente está fazendo essa análise de MMC. Então, como é que a gente faz agora? A gente multiplica todos os termos. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 5 são iguais a 20. Beleza? Então, olha só. No ano de 1998, ocorreu os dois mandatos. Agora, a gente quer saber novamente. Vai ser 20 anos após. Isso vai ocorrer no ano de 2018. Essa é a resposta. Dá uma olhada. Se você entendeu, parta para os exercícios. Se tiver alguma dúvida, entra em contato conosco via WhatsApp, Skype, e-mail, telefone. Valeu, galera. Até a próxima dica. Tchau, tchau.